Olá pessoal, muito se fala na lentidão da justiça brasileira e às vezes é preciso esperar anos pela resposta a um conflito que poderia ter sido resolvido com o diálogo entre os envolvidos. O Câmara Aberta de hoje fala sobre a importância da conciliação em ações judiciais. Essa alternativa pode ser o caminho mais rápido para a resolução de um conflito, além de reduzir a grande demanda existente no judiciário. A gente conversa sobre esse assunto com o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, diretor adjunto do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor, também muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Para a gente começar explicando para o nosso telespectador que não entende qual é a função do núcleo, qual o papel de vocês, qual o trabalho que vocês desempenham? Pois não. O Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, na verdade, ele tem uma missão muito importante dentro da estrutura do Poder Judiciário do Estado. Ele se encontra vinculado à própria presidência do tribunal, tem uma coordenação, a diretora-geral. Na verdade, ele busca consolidar uma prática, que é a prática da pacificação social. Se busca hoje acelerar os processos. Na verdade, quando se fala em Poder Judiciário, e em todas as pesquisas mostra isso, se perguntar uma palavra sobre o Poder Judiciário, se fala em lentidão, se fala em morosidade. Mas, em contrapartida, se pergunta sobre os juízes e as juízas, a resposta geralmente é de esperança, é de expectativa positiva. Então, se valendo dessas pesquisas, o Poder Judiciário da Paraíba, assim como todas as unidades da federação, tem apostado e apostado com muita intensidade na causa da conciliação. Nós estamos tentando consolidar em todo o Estado, em todas as comarcas do Estado, uma cultura de pacificação social. Não é possível que todas as demandas vá ao juiz e fique a aguardo de uma sentença judicial. São muitas, hoje nós temos no país em torno de quase 100 milhões de ações judiciais tramitadas no sistema de justiça. Um excesso de demanda no judiciário. É, porque nós temos uma cultura de judicialização. Tudo deságua no judiciário, no sistema de justiça. Então, a grande aposta do Tribunal da Paraíba, através do núcleo de conciliação, é incentivar essas práticas, essas alternativas consensuais. Não apenas o acordo, mas nós temos que incentivar os juízes, os servidores, os promotores, os defensores, os advogados, todos que fazem parte do sistema, na solução consensual. Seja através de uma negociação, de uma mediação, de uma conciliação e até mesmo através de uma arbitragem. É um trabalho aí, então, para mudar a cultura no judiciário? E seria necessário até uma explanação com os próprios estudantes de direito, que ainda serão profissionais no futuro? É preciso mudar o pensamento mesmo? É. E você toca num assunto que é fundamental nesse processo de mudança. Nós que fazemos parte do núcleo de conciliação, nós estamos saindo dos ambientes forenses, nós estamos deixando os gabinetes e estamos indo às academias. Nós estamos visitando, firmando convênios, parcerias com todas as universidades do Estado, sejam públicas ou privadas. E a receptividade tem sido muito satisfatória, à medida que os estudantes de direito têm a nova visão dessa história que o poder judiciário está vivendo, que é uma verdadeira mudança de paradigma. O estudante, num curso tradicional de ciências jurídicas, ele é formado para enfrentar uma luta, uma batalha, uma briga, e ele entende que, ao entrar no judiciário, ele vai enfrentar um adversário e ele tem que sair vencedor. Então, um ganha e outro perde. E a nossa proposta, a nossa luta é mostrar que não existe briga, não existe esse conflito tão acirrado e que, através de uma conciliação, através de um diálogo, através de uma escuta atenciosa, de um acolhimento mais humanizado, as partes podem sair mais satisfeitas com o sistema e podem mais que isso, podem sair com a sensação de que ambos saíram ganhando, e não apenas um. E quem vai entendendo esse novo conceito, sai de fato mais satisfeito? Esse reflexo já é possível perceber e analisar? Ah, sem dúvida. Seja em casos que envolvem direito de família, seja em direito patrimonial em si, em todas as ações, quando se acolhe bem, num ambiente satisfatório, em que o juiz não é aquela pessoa tão distante, em que o juiz dedica aquele espaço de tempo a ouvir as partes com atenção, muito mais do que falar, mas ouvir. Muitas das vezes as partes procuram o sistema judiciário e a presença de um juiz muito mais para ouvir. Ele não quer uma sentença e o que é pior, às vezes ele sai com um papel que se chama sentença e ele não sabe o que aquilo significa e não resolve o conflito. Então, um processo de mediação ou de conciliação, ele sendo bem conduzido por um verdadeiro técnico capacitado, através das técnicas de conciliação que nós temos hoje, através de uma teoria moderna de conciliação, geralmente as partes são satisfeitas, ficam satisfeitas porque entraram no sistema de justiça e saíram com o seu conflito resolvido. E isso ajuda para uma melhoria do poder judiciário, que historicamente sempre foi muito afastado da população. Essa ideia, doutor, essa necessidade de incentivar essa pacificação, vem de outros países? A gente está se espelhando em outros países e como é essa experiência lá fora? Todos os países civilizados que têm um sistema de justiça organizado trabalham métodos alternativos de solução de conflitos. Não apenas a conciliação, mas a arbitragem, a negociação e a mediação. Hoje, nós temos como maior exemplo a justiça norte-americana, que grande percentual das demandas que chegam ao sistema de justiça americano são resolvidas através não apenas da conciliação, mas sobretudo da questão da arbitragem, que nós não temos muito histórico ainda de arbitragem em nosso país. temos sim a conciliação se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Muito rápida porque os próprios estudantes, os professores, todos os operadores de direito têm assimilado essa concepção. E eu sempre digo aos alunos, aos nossos clientes, que nós temos que trazer muito da iniciativa privada, se preocupar com a melhoria da imagem, se preocupar com a satisfação do usuário, que são coisas que o poder judiciário até bem pouco tempo nunca se preocupou. Porque nós detemos aquilo que é denominado de monopólio da jurisdição. Só o Estado, através do poder judiciário, é quem pode dizer do direito. Então, por conta disso, todas as questões terminam indo para o poder judiciário e os juízes, os magistrados, de uma forma geral, não têm tido uma preocupação maior. Hoje, com esse movimento todo de mostrar que nós vivemos em uma constante crise, quase um colapso, por conta do número excessivo de demandas, é que nós todos estamos preocupados e os resultados têm sido muito positivos. O caminho é a conciliação mesmo para reduzir essa demanda? A conciliação faz parte do esforço de todos os integrantes do poder judiciário em resolver essa questão. Obviamente que nós precisamos ter um número maior de juízes, cada juiz, cada juíza, sobretudo a justiça estadual, que é responsável por um grande número de processos. Mais de 80% das ações que tramitam, tramitam na justiça estadual. O nosso número de servidores também não é satisfatório. E mais que isso, apesar dos imensos investimentos, e aqui eu quero fazer, por questão de justiça, um reconhecimento à nossa própria justiça, do Estado da Paraíba, que tem investido e investido muito em evolução do seu sistema tecnológico. Hoje nós temos muito avançado essa questão da tecnologia com processos virtuais e não poderia ser diferente, porque apesar da demora na solução dos processos com a virtualização que nós vivemos, imagine se não fosse assim. Mas eu aposto e todos nós apostamos nas causas alternativas, nos métodos de solução de conflitos através da conciliação, sobretudo. É uma forma rápida, as partes se sentem mais seguras e mais que isso. Elas se apoderam de algumas técnicas e nos próximos conflitos que ela vai enfrentar, dificilmente ela vai procurar o poder judiciário. Ela vai tentar ela própria resolver o conflito. Falta informação hoje para o cidadão comum que ainda acha que ir na justiça, segurar o processo lá, ainda que dure anos, seria a melhor solução. A sociedade, no geral, ainda não tem essa noção? Olha, a sociedade brasileira, ela confia muito no poder judiciário. É como se fosse um porto seguro de esperança para todas as angústias que assola o indivíduo. Então, é bom que seja assim. É uma demonstração de confiança, de credibilidade do poder judiciário junto à sociedade. Mas é preciso também que se diga que muitas das causas que tramitam em nosso sistema não precisariam estar tramitando ali. Muitas dessas causas. Nós temos causas de DPVAT, nós temos questões previdenciárias, nós temos diversas questões que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo. E as partes, na maioria das vezes, antes de ter uma pretensão resistida, antes de requerer administrativamente para que aquilo possa ser negado e assim se procurar o poder judiciário, eles ingressam imediatamente com o poder judiciário. Hoje nós temos uma legislação constitucional que garante um livre acesso, um amplo acesso do cidadão ao poder judiciário e acontece fatos dessa natureza. Só que hoje nós estamos preocupados não só com a questão do livre acesso, mas as pessoas têm que ter a entrada, as portas são bastante largas, mas nós temos que garantir também as saídas. E essas saídas precisam ser satisfatórias e eficazes. Há centros de conciliação hoje na Paraíba inteira para quem tem o interesse de resolver dessa maneira? Olha, o núcleo de conciliação do Tribunal de Justiça, ele implantou em todas as regiões do Estado, seja no sertão, seja no litoral, seja no brejo, centros de conciliação. São os juízes preocupados com a solução desses conflitos através da conciliação. Isso tem dado um resultado muito espetacular. Então, todo cidadão que tem interesse de resolver sua causa de uma forma mais rápida, deve conversar com seu advogado, pedir para que ele peticione ao juiz da causa, para que marque uma sessão de conciliação. Se essa sessão necessitar de um apoio, seja de que forma for, do próprio núcleo, nós estamos à disposição para apoiar o magistrado, apoiar a estrutura do local para que essas conciliações aconteçam e que as partes fiquem satisfeitas. Aqui em João Pessoa, onde ficam esses centros, doutor? Aqui nós temos diversos centros de conciliação, em diversas universidades. Aqui no Fórum Cível da Capital, nós temos em Mangabeira, nós temos no próprio Tribunal de Justiça e também no segundo grau. Ações que já foram julgadas no primeiro grau e que foram objetos de recurso, os desembargadores estão apreciando, também não impede que seja submetido a uma conciliação. Então, há um centro de conciliação também no segundo grau e como no interior do Estado, como já disse, o que é fato é que a conciliação veio para ficar, todos os integrantes do sistema estão preocupados, estão comprometidos com essa nova prática e, como eu já disse, é uma mudança de paradigma e não é fácil de ser consolidada. Ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui na conversa, para o intervalo. Na sequência, então, continuamos explorando mais esse assunto. Até já! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Leis Gloriosas pelo Mundo Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. É, existem leis que você não conhece. Mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania. E a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre o caminho mais rápido para resolver ações judiciais, a conciliação. Nosso convidado é o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, diretor adjunto do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Doutor, para dar um exemplo bem prático de como funcionam essas conciliações, Tem o mutirão DPVAT, né? Como é que funciona? Qual o resultado desses mutirões que vocês têm promovido? Não só os mutirões do DPVAT, mas o Núcleo de Conciliação tem incentivado esses esforços concentrados, que é uma oportunidade extraordinária de se resolver um número bastante expressivo de processos. No caso do DPVAT, são ações decorrentes de acidentes de trânsito, que todas as pessoas envolvidas com esses acidentes de veículos automotores, eles têm direito a receber um seguro, uma indenização. As pessoas podem procurar essa indenização diretamente, através da seguradora, através de um processo administrativo, mas elas insistem a procurar o poder judiciário. E às vezes também recebem administrativamente e discutem esses valores na justiça. Então, isso tem elevado e elevado de uma forma muito intensa os nossos arquivos, os nossos acervos processuais. Então, por conta disso, todas as comarcas hoje vivem as soberbadas de processos de DPVAT. Então, através de um mutirão, se reúne os representantes das seguradoras, os advogados das partes, os próprios interessados, perícias médicas, tanto da seguradora como peritos judiciais, e em um ato concentrado, se faz tudo aquilo num momento só. Evita toda aquela demora de julgamento daqueles processos, em que o juiz tem que encaminhar o processo a uma perícia, a um órgão oficial para fazer. Então, faz tudo naquele dia e em cada mutirão desse é resolvido mais de dois mil processos. Mais de dois mil processos. E o mais importante de tudo isso é que as partes ficam muito satisfeitas, pela celeridade, pela eficiência do serviço que está sendo prestado. Mas não só o DPVAT. Agora mesmo, nesse mês de outubro, o núcleo de conciliação está desenvolvendo uma série de atividades em todo o Estado com ações previdenciárias. Acidentes de trabalho, que são competência originária do Poder Judiciário Estadual, como também competências delegadas. Aquelas ações previdenciárias que não são julgadas pela Justiça Federal, porque não há jurisdição federal naquele local, vem também para a Justiça do Estado. E isso também tem elevado muito o nosso acervo. Então, nós estamos realizando um esforço muito grande, juntamente em parceria com o INSS, para tentar resolver essas questões através dos esforços concentrados. Eu até já acompanhei um desses mutirões do DPVAT para fazer uma reportagem aqui para a TV Câmara e observei a rapidez. Em 20 minutos de conversa, ali você chega na conclusão do seu conflito. Você resolve esse conflito, na verdade. Tem como a gente exemplificar quantos anos, por exemplo, poderia se arrastar, ou quanto tempo poderia se arrastar, algo que foi resolvido em uma conversa de 20 minutos? Na verdade, esses processos demorariam, e a média são três anos. Desde a distribuição até a sentença definitiva, aproximadamente três anos. E é até natural que assim aconteça, porque após a decisão do juiz de primeira instância, se recorre ao tribunal, o tribunal também tem que processar de acordo com a legislação, ele pode ainda recorrer ao STJ, e dependendo do caso, se alegar alguma questão constitucional, vai até o Supremo Tribunal Federal. Então, isso demora. As partes não entendem isso e com razão de não entender. Então, isso é levado a um esforço concentrado, onde a tônica é a conciliação. O interesse de todos ali é conciliar. Só não há conciliação se os peritos indicarem uma lesão, um grau de gravidade, e a seguradora apontar que aquilo ali, de acordo com a tabela, o valor de indenização é tanto, que a parte não aceitava. Fora disso, sempre se há acordo. Como é que o TJ se estrutura para que esses mutirões sejam possíveis? Esses são treinados conciliadores, por exemplo? O núcleo de conciliação, ele capacita diversos conciliadores, são conciliadores de diversas universidades, públicas e privadas, recebem noções de como receber a parte, de como tratar, de como conduzir aquele processo de conciliação. E é uma estrutura gigantesca, porque ali nós temos que a alimentação de todos os servidores, de todos os envolvidos, é feita no local. Nós começamos de seis, seis e pouco da manhã, não tem hora para terminar. Enfim, hoje nós estamos tentando limitar o número de processos para que as partes tenham mais conforto. Mas o êxito tem sido absoluto. Doutor, quem estiver nos assistindo agora, que está sendo convencido que a melhor solução está ali com o conflito na justiça, qual o passo que deve dar? Onde é que pode buscar informação? Olha, nós temos o nosso telefone lá do núcleo de conciliação, o principal, que tem a coordenação das barraduras Graça Moraes, que é a nossa grande incentivadora, através do 3216 1436, aqui em João Pessoa. Mas também nada impede que na sua própria comarca, na sua própria localidade, você procure o juiz da sua comarca e fale sobre a conciliação. A lei processual civil garante que em qualquer fase do processo o juiz pode designar uma audiência de conciliação. Eu, particularmente, sou titular aqui de uma vara da Fazenda Pública da capital, e mesmo em se tratando de diversas questões de direitos indisponíveis, mas com entendimento, com uma mesa redonda, com franqueza, com sinceridade, com olho no olho, nós temos obtido resultados bastante expressivos. Há previsão para novos mutirões, DPVAT ou outros mutirões? Sim. Tanto o seguro DPVAT como ações previdenciárias, esse mês de outubro nós teremos aqui na capital e no mês de novembro na comarca de Campina Grande. Logo em seguida, com ações previdenciárias em todo o Vale do Piancó. Quem quiser ficar por dentro dessas datas e também buscar outras informações, tem o site também. Claro, nós temos o conciliar.tjpb.jus.br e através do 321-614-76, que é o nosso telefone do Núcleo de Conciliação. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Muito bom esclarecer esse assunto importante para a população. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. E é uma oportunidade do Poder Judiciário se aproximar mais da cidadania, das pessoas e mostrar os serviços que vêm sendo prestados. Obrigado. O Câmera Aberta termina aqui, mas você já sabe que pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na nossa fanpage facebook.com.br tvcâmera.jp você pode rever nossos programas, sugerir pautas, deixar um comentário. A gente espera sua mensagem lá. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.